O que que queremos é só diversão Felicidade, paz, união, paz, união O que que queremos é só diversão Felicidade, paz, união, paz, união Final de semana, queremos diversão Fazer o que gostam com consciência, irmãos Energia positiva, natural Na vida relaxado, curtido na moral Saio de casa motivado, sempre com fé em Deus Skate no pé, no street, aí vou eu Praça Nova e Altepe, que lugar legal Enfeitiças e bikes, adrenalina total Movimento alternativo, está fluindo bem Interior, Pernambuco, nosso som vai além Caruaru, Pernambuco, nosso som vai além Movimento alternativo, está fluindo bem O que que queremos é só diversão Felicidade, paz, união, paz, união O que que queremos é só diversão Felicidade, paz, união, paz, união Diversão interagindo com a família Amigos conversando pelas esquinas Fazendo luau, roda na fogueira Inventando brincadeiras, conversando besteiras Não tem estresse, do amor ninguém esquece Dançando agarradinho com a gato ouvindo o reggae Curta-se, divirta, fique bem à vontade Ande pela cidade, descubra novidades Busca Pernambucana, diversão com qualidade Com qualidade, com qualidade O que que queremos é só diversão O que que queremos é só diversão O que que queremos é só diversão Felicidade, paz, união, paz, união Felicidade, paz, união, paz, união Felicidade faz união, faz união Felicidade faz união Felicidade faz união